Música E hoje o programa na balada tá imperdível, onde você está Zé Arilson? Muito bem, daqui a pouco tem show de Jorge e Matheus, o pessoal aqui tão doido pra conhecer o Jorge e Matheus Vou fazer uma pergunta que nunca ninguém fez pra vocês Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa na balada, direto do show de Jorge e Matheus Não sai daí que a gente volta depois do intervalo Programa na balada Muito bem, daqui a pouco tem show de Jorge e Matheus, o pessoal aqui tão doido pra conhecer o Jorge e Matheus Qual que é o seu nome? Boa noite Maria Eugênia Maria Eugênia? Maria Eugênia Fã do Jorge e Matheus? Com certeza Você viu ele passando ali ou não? Ah não, eles não deixaram Outro show de ação, o que você faria pra conhecer o Jorge e Matheus? Ah, eu já vim né Eu vim de longe Tô sozinha na pista Tô aqui tentando entrar E só Você veio com quem? Você veio com quem? Ah, vim de vã com minhas colegas Mas uma tá no hangar Você é de Franca? É de Franca? Sou de Tuverava Tuverava, é pertinho Pertinho Ah, pra ver quem a gente ama né Vai até o fim do mundo Ah, vai É, não tem fronteira Dá uma palhinha de uma música que você gosta do Jorge e Matheus É... É difícil agora Tempo pra pensar Eu cantei a música dele o dia inteiro, a semana inteira E tá um branco Nossa senhora, que frio que é esse que você tá Frio nada Qual que é o seu nome? Vitória Vitória Ó, pega aquelas duas moçinhas que tá ali também, o Hermes São amigas suas? São Vem pra cá, junta, junta Meu Deus Você é quase minha gêmea né Tu parece um pouco Parece um pouco aqui Você? É Eu sou de Sales Oliveira Hã? Sales Oliveira Sales Oliveira, o nome? Monique Monique, você? Ana Luísa, que de Franca mesmo De Franca Canta um trechinho da música deles aí Desejo que você tenha que amar E quando estiver bem cansado Ainda há esse sabor pra recomeçar Eita, bom gente Cadê os barmanjos? Solteiras? Solteiras Solteiras Você andou beijando, tá borrada aqui Não, moça Só me põe o copo É o copo? É o copo Que tá ruim de homem Não, tá Vixe, tá ruim? Tá Olha pra lá então e manda o alô pros machão que tá lá ouvindo Gente, solteiras, estamos aqui Chegou os homens, vem cá Vem aqui, chega aqui As meninas tá falando que não tem homem aqui na festa Ah, impossível que não tenha Tem demais aí Olha que nós aí Vamos fazer o seguinte Um xaveco bão Pra ver se você conquistaria a menina Vai Onde que vai aparecer? Vai aparecer na BBC de Londres Nossa, mano É em Londres, ninguém vai ver Pera aí, deixa eu vou Eu vou Vai, fala Pera aí Moça Você tem óleo de postiço? Não Então fecha os lá Ah, é, não foi Você cairia nessa daí? Tá ruim, meu filho Você tá ruim Você tem que chegar pra mim e falar assim Você vai pegar o ônibus? A menina fala não Porque você tá no ponto, entendeu? Então vai, já vai outro então Vamos em outra Tá, tá bom Fala uma outra Mira não, vai lá Só tem arrumar uma aí Do lado Aqui, ó, do lado Essas não Essas não Ali, ó Ali, vamos ali, ó Vem cá, Hermes Vem cá, vem cá TV Franca, vem cá Vamos gravar com as meninas Não, é um concurso que a gente tá fazendo Pra ver se os meninos são bons de xaveco Ele vai fazer um xaveco Se for bom, você fala que sim Se não, sei lá Pode ser? Qual que é o seu nome? Angélica Angélica, vai lá Já avisei que vai dar merda isso Como é que é o seu nome? Fala na minha orelha Cuidado de caminho Você tá sozinho? Não Ah, ela não tá sozinha? Não tá sozinha? Não, mas não é pra você não É um xaveco só, né? Pra tentar se a menina é casada Se é solteira Mas você tá levando a sério ela tá É É muito ruim de xaveco, né? É, pessoal Essa xaveca é fraca Desiste 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 Não vai rolar Não vai Qual que é o seu nome? Descantado, gente Não Qual que é o seu nome? Júnior Júnior? Você nem uma cantadinha que presta Não prestou Bom show pra você Pra você também Um abraço Olha esses dois maramães aqui Vem cá Vem cá Você é bom de xaveco? Não sou É ruim também? Sou Vem cá Tá, mas olha Vem cá A moça Você tem olhos pra vocês? Não Então fecha os olhos Ela já conhece Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Você cairia nessa catada? Jamais Olha o que eu encontro aqui O famoso Gustavo Rapaz, aqui de lá na Spock Você quase tora a moça no meio Você lembra? Lembro, lembro sim Eu botei pra ele Eu botei pra ele Você chegou pra mim lá Chegou e pegou Normal? Peguei normal Mas você já tá tomando de novo? Mais ou menos Tá bebendo o que, Gustavo? Oi? Tá bebendo o que? Bótica Bótica? Mas quantos anos você vem? Eu tenho 20 Eu tenho 20 Oi? Já pegou quantas já? As duas já Por enquanto Até agora nada Até agora nada Eu tô esperando a minha mina Até tá por aí Uma das duas aí Por aí Como diz minha irmã As ficantes da DCI Manda um abraço pessoal Lá do programa na balada Um abraço Muito bem Aqui no programa na balada Nós estamos com Jorge E Matheus Aqui no nosso programa Fazer uma pergunta Que nunca ninguém fez pra vocês O que? Não acredito Programa na balada Aqui é que nós encontramos Vem cá Vem cá Olha que nós encontramos Aqui é, meus rapaz Tudo bem? Tudo bem E você? Tá muito chique no show Jorge Matheus Qual que é o seu nome? Lady Tá frio na orelha? Um pouquinho Por que? E tentar mostrar Minha tatuagem Que eu tenho a ele Olha só, Emerson Lê aqui ó Se eu te deixo livre Que eu te amo Cuidado Que pode não Olha aqui ó Os anjos cantam nosso amor Só que na situação Que tá não pode deixar muito livre Não Que os caboclo voam E não volta mais Então Se for eu não for Rapaz do céu Fã de carteirinha do Jorge Matheus Demais Fui em outros eventos Vendo dele A sexta vez que eu venho E pretendo entrar de novo Que bom Eu gostei da fantasia Sou de São Sebastião do Paraíso Vim de moto O que? Não acredito Ah, então tá explicado o frio Tá, explicado Um abraço bom show Obrigada Pra você também Obrigada Olha a moça aqui Vem cá Tá chique Tudo bem com você? Tudo bem e você? Bom demais da conta A expectativa pro show? Muito, muito, muito Eu amo o Jorge Matheus Não tem noção Uma palhinha de uma música Que marcou sua vida Calma A sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser o seu E te fazer amada Canta muito bem Qual o nome? Gabriela Gabriela, aqui de franco? Isso Vamos curtir o show agora então? Vamos, lógico Então tá bom então Agora vai chegar Jorge e Matheus Olha lá É você É você É o Jorge E Matheus Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O meu coração é um maldato, a gente vê Não se desvende, tem aí Quando te rir, a paixão é uma glória E a boca te ver de aloca O meu povo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo sem Eu quero ouvir Ainda estou cedo O meu papai jantado Seu cristão é malu Não quero beijo ler Eu só sei que a vida é mais florida Que pode ser Que pode ser Muito bem, agora nós estamos aqui, sabe onde? No camarote empresarial Vamos conversar com o pessoal que já beberam bastante, tudo bem? Boa noite, bem, boa noite Qual é o seu nome? Gustavo Gustavo, tá animado aí, hein? Muito boa festa, animado pessoal, aí galera boa E a moça, quem é a? Ariane Ariane, bebendo não? Oi? Bebendo não? Todos, cadê o foco? É com ele Bebendo junto Todos bebendo junto Essa música dele é osso, hein? Tá foda, né? Tá meio desanimado O que você acha dessa música? Traduz aí pra nós Eu não sei Vamos ver o rapaz Vamos ver o rapaz que tá animado Vem cá Aqui capo cerveja Aqui capo Tudo bem? Qual é o seu nome? É Marcelo 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 Rapaz, essa música aí Até o papo chora se escutar Essa aí é triste, né? Essa aí é pra acabar com o show, né? Ah, então tá bom Você veio com a mulher e os amigos pra cá hoje? Vem com a esposa e os amigos É, cadê a esposa? Vamos chamar a esposa A esposa Ó, amor Amor Vamos lá até o amor Vamos, 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 vamos lá Vamos lá até o amor Deixa eu passar aqui Amor Amor Não, de costa mesmo, de costa Tá gostando do show? Tá gostando do show? Não, para com isso Adoro É Ele vai se levar até o Jorge Matheus Nossa Não Então tá, ó Uma música que marcou você, Jorge Matheus Essa daí Pode ser A moça é tímida Ela é muito É, né? E ela queria muito ver ele É, ó Se tivesse procurado a gente mais cedo, a gente tentava Ela quer muito ver ele É porque a gente pensou que o show ia ser mais tarde Os caras começaram cantando primeiro Então Aí dando a tudo Como que a gente faz pra ver ele? Nossa, agora só a próxima vez que vier Claro Ó, um abraço, bom show pra você Vamos mostrar o que você estava bebendo aqui, ó O que é que é aqui, ó? Amendoim Amendoim Tem Red Bull Red Bull A cerveja não pode não, porque ele não está pagando pra nós O que é que é isso aqui? Lembra aí? Tem uns petinhos O pessoal que está em casa está morrendo de fome Suco, água Água é só amanhã cedo Agora também É bater Bom show pra você, viu? Obrigado Muito bem, saindo de um lugar, partindo pro outro Estamos aqui com jubileu Oi Oi Venderam muito o amendoim Venderam bastante, graças a Deus, né? Apesar que o jubileu foi, nós estamos trabalhando direto em todos os eventos, né? Apesar que nós estamos no evento do Jorge Matheus Mas, dia 26, nós estará presente no... nesse show que vai ter no... na Expo Rhype, se Deus quiser O Franca Country Fest? Se Deus quiser Vai e fala Abeduindo Oi Vamos conversar com o pessoal aqui agora, Emerson Boa noite Tudo bem? Tudo muito bem Abaixa um pouquinho, por favor Ah, vou baixar Qual que é o seu nome? Meu nome é Fernanda Fernanda Essa música aí é de lascar, não é não? Jorge Matheus Ih, você é de lascar Fernanda e eu? Wesley Wesley, tem alguma música deles que marcaram o namoro de vocês? Vocês namoram o noivo, o casal? Casado Casado Casamento de vocês? Olha o que sabe Ah, acho que todas Todas dele é boa de ouvir Todas marca alguma parte, né? O cara parece que sabe a vida da gente, né? Pois é Até o Pablo, se ouvir, chora Chora, chora E esse rapaz aqui, ó, chora com todas Pode perguntar pra ele Apaixonado Ó, a moça falou que você chora ouvindo a música do Jorge Matheus Ela falou Tá mentirão Qual que é o seu nome? Não, não, ele é muito bom O cara parece que sabe a vida da gente, velho É, bom demais Então não pode fazer coisa errada, senão na próxima música ele começa Eu gosto daquela, calma Das mais sossegadinhas? E aí você vai só beber e cochonar Na música, calma Ai, que burro, dá zero pra ele Calma, calma A sua insegurança não te leva a nada Essa que eu gosto É, né, porque eu pensei que você ia falar uma frase da frente que ia ficar esquisito Você veio acompanhado com o Ken Eu vim caminhar Cadê é o seu amigo? O Emerson, vem e você pega aqui, ó Vem cá, vamos conversar, amigo Vamos conversar todo mundo Qual que é o seu nome? Não, Pete Aline 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 Não tem vergonha Não, governo Ó, pode ficar de gosta mesmo Não, ela é esposa dele Ah, ela é esposa dele Então confundiu os casais É, essa é minha Só no tchê-tchê-rê-tchê-tchê Não, essa é minha, essa aqui é minha Não, essa é do outro Essa é minha E essa aqui é do outro É, eu acho, né Nossa, você tá fazendo confusão com as mulheres já Eu troquei Ah, tá, tá bom, vem cá Você é a esposa dele? Sou Qual que é o seu nome? Lidiane Oi? Lidiane Lidiane? O que você tá achando do show? Muito bom Muito bom? Tá bebendo o quê? Suco Olha, os dois, vem cá os dois Juntos os dois César Menotti e Fabiana É agora Abraço Tô tocando um solo aí Solo Solo? É Agora eu não tô lembrando Bebi demais já, cara Tira essa bola Paixão da cabeça Tira essa tristeza do lugar Meu Deus Muito bem, aqui no programa Na Balada Nós estamos com Jorge e Matheus Aqui no nosso programa Fazer uma pergunta que nunca ninguém fez pra vocês O que? Não acredito Programa Na Balada Muito bem, aqui no programa Na Balada Nós estamos com Jorge e Matheus Aqui no nosso programa Fazer uma pergunta que nunca ninguém fez pra vocês Fazer uma pergunta que nunca ninguém fez pra vocês Expectativa do show, Jorge Nossa, essa é inédita Realmente Isso é uma vergonha Expectativa é a melhor possível, cara Franca sempre foram grandes shows O pessoal é fantástico Que gosta muito do nosso trabalho Graças a Deus Sempre foram grandes shows Espero que hoje mais uma vez Seja muito gostoso Cantar, subir no palco e cantar Dez anos de carreira CD novo, Matheus Pois é, cara Muita história, né Pra contar E foi bacana gravar esse disco Foi um disco gravado em estúdio, né Praticamente E a gente teve um tempo maior, né Pra trabalhar em cima Então, assim Os arranjos saíram bem legais E a galera tá Tá ouvindo bastante já A música título tá tocando bastante Quando a gente toca no show A galera canta bastante Então a gente tá muito feliz Nós encerramos Que é duas perguntinhas Já estamos um pouco atrasados A morte do Cristiano Araújo No mundo sertanejo, Jorge Ah, cara Um menino de muito talento, né Que tava numa ascensão muito grande Um cara fantástico E, assim Serve de alerta também Pra gente tomar mais cuidado Nessa correria que a gente vive Mas, enfim Uma fatalidade, né A gente reza todos os dias Pra que proteja a nossa equipe A equipe de todo mundo Que vive esse sonho de cantar De correr o Brasil Mas eu acho que Vai servir de lição pra muita gente também Tomar muito cuidado A gente sabe que as coisas não são fáceis Mas que Deus já tá Já recebeu ele de braços abertos E com certeza Um dia a gente vai se encontrar ainda Agradecendo aqui já a presença do Jorge Matheus Pra nós encerrarmos Uma palhinha do novo sucesso de vocês Do CD novo Vamos lá Vamos fazer um pedacinho dos anjos cantam Jorge Matheus aqui no programa na balada Gostou do programa de hoje com Jorge e Matheus? Então não perca o programa da semana que vem Que vai ter muito, muito mais esse showzaço pra você Programa na Balada volta semana que vem Um abraço e até lá Você assistiu Programa na Balada